Olá, amigos e amigas do canal da Classe de Carro, sejam muito bem-vindos. Hoje vou apresentar para vocês essa linda Citroën Aircross, veículo na versão exclusiva e com motorização 1.6, ano 2012, está aqui disponível no nosso showroom. Você que está buscando um veículo espaçoso, com acabamento refinado, um veículo para a família, a Aircross é uma excelente opção. E hoje vamos conhecer alguns detalhes específicos sobre esse lindo veículo. Ela traz de série faróis com refletores duplos, faróis de neblina, um veículo com design moderno, espaçoso, um veículo extremamente completo. Conta com rodas de liga leve Aero 16, com perfil do pneu 205-60. Seus pneus estão em excelente estado, vocês acompanham comigo todos os detalhes. O seu revestimento interno é feito em couro, Ela traz vidros elétricos nas quatro portas, ajuste elétrico dos retrovisores, soleiras personalizadas, banco do motorista com regulagem de altura, coluna de direção também conta com regulagem de altura e profundidade, bloqueadores de vidro, Veículo com um pouco mais de 130 mil quilômetros rodados, Conta com um ar-condicionado digital, junto com os comandos de desembaçadores, travas elétricas, uma central multimídia com conexão Bluetooth e um áudio MP3 de excelente qualidade, tomada 12 volts, um câmbio automático de 4 velocidades, cinto de segurança com regulagem de altura, você que está buscando um veículo para o dia a dia, um veículo para a família, espaçoso, confortável e extremamente completo, a Aircross é uma excelente opção e você conta com toda a garantia e tradição de veículos da Cláss de Carros. Vocês acompanham comigo todos os detalhes desse belo veículo. Ela ainda conta com um volante revestido em couro, aliado a uma direção elétrica, um veículo muito leve, macio e gostoso de guiar, que vale a pena conferir de perto. Na parte traseira temos encosto de cabeça para todos os ocupantes, o banco traseiro da Aircross é um banco bipartido e rebatível. O veículo ainda conta com um excelente espaço interno, vocês acompanham comigo todos os detalhes. E lembrando a vocês que para mais detalhes técnicos do veículo, especificações, fotos e o preço, vocês encontram no nosso site, que é o classificarros.com. A Aircross ainda conta com um excelente espaço de porta-malas com iluminação. Gostou do veículo, quer conhecer um pouco mais de perto, fazer um test drive, menos fazer uma visita. Nós estamos localizados em Campinas, na rua Carolina Florencia, número 410, no Jardim Guanabara. O nosso telefone de contato é o 19-3243-6665. E esse é mais um lindo veículo da classificarros, negociando veículos e fazendo amigos.